E não é só a BR-101 que tem pontos de bloqueio. A BR-280 também está interditada. A gente vai conversar agora ao vivo com o Felipe Bambassi, que tem as informações pra gente. Felipe, boa tarde. Como está a situação aí? Boa tarde, Maicon. Boa tarde também a quem nos acompanha aqui na Tribula do Povo. Obrigado pela sua companhia. Falo exatamente da BR-280 aqui na região de Araquari, bem para quem trafega sentido São Francisco do Sul, Balneário, Barra do Sul. E o que a gente consegue perceber, Maicon, é que há uma interdição, pelo menos aí, parcial. Isso porque os manifestantes estão liberando o fluxo de veículos de 10 em 10 minutos por aqui, tanto para quem vai sentido litoral catarinense, norte catarinense, quanto também para quem vai sentido Joinville. Já houve um fluxo maior de veículos, a gente consegue perceber na imagem do Tiago Bonin, há uma certa fila se estendendo aos poucos, mas isso depois sai porque o bloqueio é retirado depois de uns 10 minutos e os carros passam tranquilamente. Há também, de acordo com os manifestantes, uma indicação, entre eles, na verdade, para liberar que viaturas e também veículos de serviços essenciais possam passar sem ficar presos aqui aos bloqueios. Inclusive, agora, a gente consegue perceber que quem estava no posto de combustíveis está conseguindo agora sair, passar, indo em direção ao litoral norte catarinense. Em São Francisco do Sul, já faço uma ressalva para quem está trafegando nesse sentido, vai acabar encontrando um novo bloqueio. Por lá, aí sim, há uma barreira maior de pneus, inclusive pneus em chamas. Há até imagens, inclusive, que mostram isso. Bem perto do trevo, onde fica a entrada ali de São Francisco do Sul, há um bloqueio maior, uma fila se formando também grande na região e muitos manifestantes por lá também. Uma pergunta que fica é em relação ao abastecimento das cidades, em relação a São Francisco do Sul. Afinal, a gente está falando de um porto aqui da nossa região. Como é que fica, então, esse transporte desta carga? O porto de São Francisco do Sul informou que, por enquanto, a movimentação não foi afetada por lá. A preocupação é se a manifestação continuar também amanhã em relação ao escoamento de soja para as outras cidades e também estados do nosso país. A gente sabe muito bem que muitas cargas passam pelo porto de São Francisco do Sul e aí são direcionadas para diversos destinos aqui do estado. Inclusive, também há um navio que chegou da China, no porto de São Francisco do Sul, com 63 toneladas de fertilizantes e que também está aguardando neste momento para poder, então, se destinar para as próximas cidades tanto de Santa Catarina quanto também de outros estados. A gente vai acompanhando aqui a movimentação, por enquanto, bastante tranquila, não há tantos manifestantes. Uma fila ali que vai se formando, mas também não é muito grande. Mas, enfim, por enquanto, bloqueio nos dois sentidos aqui da BR-280, região de Araquari. Michael, volto com você. Felipe Bambassi, ao vivo da 280, atualizando a situação para a gente. A gente vai continuar acompanhando essa situação e você fica bem informado na nossa programação. Bom, vamos lá.